O meu pior dia de trabalho na minha vida, na verdade, foram quatro. Depois de tanto me empenhar, foi o dia em que eu perdi eleições para prefeito, para governador, para prefeito outra vez e para o Senado da última vez. Mas, por outro lado, eu tive sete vitórias. A cada vez que perdi as eleições, eu pude recuperar minhas energias, tornar-me com muito maior vontade e dar um novo salto para boas coisas ocorrem na minha vida. É muito importante que eu possa e pudesse estar a cada vez livre para tomar decisões e seguir o meu caminho. O grande economista Marte Assen, o grande Nobel de Economia, nos diz em desenvolvimento como liberdade, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. E é tão importante que cada pessoa tenha efetiva liberdade para escolher no que vai trabalhar, como vai gastar aquilo que recebe e, portanto, jamais termos outra vez, em nosso país, qualquer condição de trabalho escravo. Justamente, para garantir maior dignidade e liberdade real para todos, é que eu tanto batalho pela renda básica de cidadania. O dia em que cada pessoa e cada pessoa dentro da sua família tiver o direito a receber o necessário para a sua sobrevivência vital, esta pessoa vai poder dizer não diante de qualquer alternativa que lhe apareça pela frente, mas que, entretanto, vá ferir a sua dignidade, colocar a sua saúde e vida em risco. Essa pessoa vai poder dizer agora, graças à renda básica de cidadania, eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de liberdade e dignidade para todos na sociedade. Legenda Adriana Zanotto